Um dia, quando a mamãe estava falando, um dia eu estava descendo da escola do nível 5, que é da minha escola Marista. Eu estava descendo aquele parque, sabe o que eu fiz? Eu escorreguei e soltei o pulo, mas ninguém sentiu o pulo, isso eu escutei, eu escutei, foi um gás, um gás metano, aquele cheiro, não, aquele cheirozinho, 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 fossa. Quando eu fui tomar banho, eu estava meio de fedorzinho, tipo, Deixa eu olhar rápido agora essas obras aqui. Eu tento, eu vou gravar descendo ali, viu? Água da mina. Ótimo, eu coloquei pedra aqui, é só terra, é mais fácil, lembra? É só fazer a base, né? Olha só de sa easter uma coisa que eu viro, que eu estava. Olha só, eu vou gravar! Tá bom, mano. É só fazer a base de atras, eu vou gravar a base de atras, eu vou gravar a base hoje. o que é que é que está aqui? A gente está aqui dentro da casa da Piauí. Rio de Janeiro é amarelo O Porto Alegre também é um maranjado O Porto Alegre também é um paralinho do Caetano mesmo Alegre também é um paralinho do Paetano mesmo O Porto Alegre tem que chegar na casa do Pão Tem que parar com o Pão 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 Mal que eu fiz! Meu Deus, não sei o que é! Mas dá pra fazer xixi ou vai comer? Cadê o tiozinho do táxi no Itália hoje? A Duster? Agora é sua máscara também Ah, também tá saindo também A Duster do lado Ah, eu falo? Mamãe, escure minha mão, esquece Eu não quis A Duster do lado Ele é muro Um Um Dois 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau